Capcom presenta Marvel Comics Ora bem-vindos pessoal, aqui é a segunda edição do Podcast Top P Finalmente já tem nome agora, já menos mal Hoje o meu convidado é o Garuda Olá Garuda Olá Hoje a edição, a primeira edição com o Digos foi mais espécie uma entrevista Esta vai ser mais eu e o Garuda a falar sobre um assunto Por isso antes de começarmos a falar sobre esse assunto, que é Marvel já agora Faço já a tua apresentação, vamos falar um bocadinho sobre ti só rapidamente para quem não te conhece Por isso se quiseres dizer o teu nome, idade, nick, ocupação, etc, essas coisas Olá, sou o Garuda Não bebo há 5 dias, não estou a brincar Eu entrei para a comunidade acho que foi 2010, certo? Acho que foi mais ou menos quando toda a gente que está agora ativa entrou Por volta do Street Fighter 4, foi a maior parte E... não sei, antes do PTF ainda andei pelo Shoryuken à procura de mais portugueses Mas acho que foi o Neven que me encontrou por lá e me mandou o link E desde aí o resto é história É no fórum todas as semanas Sei, dias? Sim, sim Às vezes menos, outras vezes mais, mas pronto Comecei com o Street Fighter 4 e foi por aí que eu comecei os torneios Taberna Fights do Ferdi Eventualmente trabalhei com o Dave e com o Neven nos arenas E mais recentemente fui o Lockdown com vocês Sim, sim Pronto, aquelas perguntinhas que parece que o pessoal gostou Eu vou-te-as fazer a ti também Ok, ok Qual é o teu jogo de luta preferido? Não, é o Marvel, o Marvel vs. Capcom 3 Mas agora, eu já sabia que ia responder isso Mas tenho aqui uma ratoeira para ti Que é É o Marvel Vanilla ou o Ultimate? É o Ultimate É o Ultimate? Ah, bom, ok Pensar que ainda gostasse do Vanilla Eu sempre tinha mais DHC glitch Era preciso ser louco Pronto Qual é a tua personagem preferida de usar? Também suponho que seja o Magneto É, acho que sim É entre ele e o Dante, I guess Mas é, acho que é o Magneto Acho que é quem eu gosto mais de usar Ok, jogador preferido? Tudo ou? Sim, sim, tudo, para já Acho que é o Ray 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 Ray? Jogador português preferido? Jogador português favorito? Pode ser em qualquer razão? Sim, sim, estou a pensar Acho Gosto de ver o Afonso a jogar Mas Sim, gosto de ver o Afonso a jogar, acho Mesmo sendo o jogo que é Acho que gosto de ver o Afonso a jogar Ele sempre foi relativamente consistente Como é uma cena que eu não sou Acho que sempre gostei de ver isso nos outros Por isso eu diria o Afonso Sim Mais umas perguntas Tens já algum Matos preferido? De todos, sempre, de qualquer pessoa? Algum Matos que lembres assim mesmo Que fosse mesmo fixe Que gostaste do teu Matos preferido? Ok, de ver ou participar? De ver Matos favoritos, de ver? Participar é a segunda pergunta, tem calma Matos favoritos, de ver? Podia dar a resposta genérica Do Justin 1 contra o Tiger Mas acho que vou dar a alternativa Que é Justin 1 contra o Yipes No Marvel 2 Isso, de que ano? Ah, não me lembro exatamente qual é o ano Acho que foi por volta de 2006 2005, 2007 Por aí Sabes qual foi? Ok, é o comeback O mais notável de todos Do Marvel 2 Que, pronto, levantou todas as Todas aquelas quotes memoráveis Mas é, é esse Acho que seria esse E o teu Matos preferido Em que participaste? Foi Foi o Money Match O Money Match? Foi Pronto Está feita então a tua introdução Vamos passar ao tema principal Que Que é Marvel Marvel, baby Vamos recapitular aqui um bocadinho da história de Marvel Porque Sejamos honestos O jogo está um bocadinho morto Está, com o pé na corda Está Pronto E vamos então lembrar aqui os bons tempos Que tivemos aqui ao longo destes últimos 5 anos Mais ou menos Porque eu fiquei surpreso em ver que eram 5 anos Porque parece que é bem menos Sim, sim É engraçado Estive agora aqui a fazer a pesquisa das cenas Para preparar o podcast E E é incrível tanta coisa que aconteceu E tanta coisa que passou E É muito tempo e muito torneio E muita coisa E em 2015 não houve quase nada É tipo Sim, sim Nos primeiros anos um super denso E depois neste último ano Quase nada Tipo vazio Foi como se o jogo não existisse quase Eu aqui também achei apropriado Ser eu e tu a fazermos este Este recap Poético Porque Para além do money match Que tivemos que foi se calhar O momento mais Marvel Do Marvel cá em Portugal Sim, sim E além disso Tanto eu como tu sempre Fomos dois dos principais defensores do jogo Tu principalmente Estavas sempre a batalhar pelo jogo E eu também Andava sempre a tentar Piscar as pessoas para o jogo E etc Acho que Sim, especialmente pelas pessoas No teu caso É apropriado sermos eu e tu A fazer isto também Mas já agora fala um bocadinho Do teu gosto pelo jogo Tipo Eu vi que tu Ficaste moderador Na bordo do Marvel Mas tipo Foi cedo Não foi Eu tinha a ideia Conhecido-me Tipo já para a frente Pelo que eu vi Não, tu já eras moderador Tipo logo desde o início Quase Eu acho que foi mais Porque eu estava sempre a postar Vídeo Também foi na altura em que o Rose Meteu moderadores Por exemplo As a Lionel Tech Eu acho Sim, sim E meteu mais um moderador Para cada bordo Para as coisas estarem mais equilibradas E eu acabei por Acho que Ou pedi Ou fiquei com o Marvel Porque era Acho que era dos mais ativos Que custava mais conteúdo E acabava por ser entre mim Ou o Blue Acho Nessa altura Sim, sim Mas tu Antes do jogo sair Tu já Estavas super hype Pelo jogo Sim, sim Acho Na altura Era eu E Poucos Poucos outros Mas sim Estava Desequilibradamente hype Pelo jogo E de onde é que veio Este gosto Antes do jogo existir? Sequer Tu já seguias Marvel 2 Seguia assim Tinha visto Tinha visto Que os momentos Mais hype Para além do mais conhecido Que era Que era o do Daigo Contra Justin Wong Vinham do Marvel Então eu tinha visto Vários matches E Já conhecia Algumas bases do jogo E tinha a noção Que tinha potencial Para ser uma coisa Que era hype Que sempre foi o que eu mais gostei Nos jogos de luta Sempre foi Esse elemento Sim, sim Sim, sim Pronto Em Abril de 2010 Adivinha como Foi um leak O jogo foi leak Sim, sim Pronto Um clássico Capcom Nada é Guardado Pronto O jogo era leak Em Abril de 2010 Mais ou menos Passados uns dias Sai um teaser Green contra o Ryu Certo? Ainda não Primeiro foi só um teaser Que tinha só Aquele trailer CGI Do Vanilla E saíram umas duas Ou três imagens Que se via o Ryu E o Wolverine Mas eram imagens só Não se via O único gameplay Que se via Era uns 5 Azucan Do Ryu E não se via mais nada Era só mesmo 5 Azucan E fazia e já está Pronto E é Aparece esse teaser E começa o hate Tipo A Tiova era o top E era hate Por ter o motor Do Street Fighter 4 Por ser 2D e meio O que não era verdade Era hate Por simplificarem O control scheme Do 2 para o 3 Porque passou de 6 botões Para 4 Era hate Pelo aspecto das imagens Ou seja Ninguém gostava do jogo Quando foi anunciado E em parte Eu estava nesse Eu lembro-me De ter visto as imagens E ter dito Feio, feio, horrível O que se tem repetido Com cada jogo De novo que é anunciado Diga a mesma coisa Mas no fim O jogo não tem nada a ver Quando são anunciados Com o produto final E acho que É uma coisa Que nunca entra na cabeça E estou sempre a fazer O mesmo erro Mas sim Também Na altura Também me lembro De não ter gostado Da coisa do control scheme Ou que no fim Não influenciou em nada O jogo Sim, sim Pronto Depois em maio Sai o primeiro vídeo De gameplay Que tinha algumas curiosidades Principalmente Todas as chars Tinham air dash Eu achei muita piada Ver o Capitão América E o Chris A fazer air dash Tinha Aquela Quando fazias combos O número Aparecia no ecrã O número do dano Sim, sim Por baixo Sim, sim Pronto E sai este vídeo Gameplay E fica tudo doido Com o jogo Já era o melhor Do que sempre Eu tive a ver Pelo menos as reações No PTF Era assim Pronto Tu lembras-te Ver esse vídeo Gameplay Lembro E eu lembro-me Que eventualmente Nós começámos A associar Um bocado Com ser Tatsunoko Versus Capcom Não é? Era o mesmo Fator Exato Tudo com air dash Etc E Enquanto algumas pessoas Pegaram nisso E foi tipo Ok Isto é excitante Que foi tipo O Blue Por exemplo Estava interessado Por essa aparecença Outros Não só aqui Fora Também Estavam tipo Se calhar Isto não é assim Tão bom Isto não é o que nós queríamos Nós queríamos Marvel E estamos a dar isto Sim Para mim Que não tinha assim Tanta referência Nem nos jogaram Um como o outro Não me foi Grande diferença Como é que foi para ti? Para mim Sinceramente Eu Antes do jogo sair Eu não ligava Nenhum ao jogo Sinceramente Não era uma coisa Que me desse Grande interesse Porque eu Nunca liguei muito A super heróis Portanto Eu não Eu não liguei Quando o jogo Foi anunciado Nem Nem me disse Nada de especial Eu acho que até Tenho aqui Uma nota Do primeiro post Que eu fiz Foi quanto? Que foi Não estou a encontrar aqui Mas tipo Foi Muito depois disto E pô Tenho aqui Um post Meu de setembro A perguntar Se o pessoal Ia comprar o jogo Eu acho Que foi Acho Ai não está ali Em julho Julho é O primeiro post Que eu faço Que é só depois Da E3 Que era o que eu ia falar A seguir Ou seja O meu interesse Era muito pouco Tipo Eu antes do jogo Sair Não era um jogo Que me dissesse nada Sim E depois foi tipo Já agora que ia saltar Um bocado Mas foi tipo Imediatamente depois Do jogo sair Só se via É o Abaki e o Kitschak em sessões de treino Passou do zero Para o 100 Sim Mas pronto Voltando aqui Isto foi em maio Que saiu o primeiro vídeo Sim E depois Eu vi um post 16 de junho De 2010 Que é 7 ou 8 meses Antes do jogo sair E é um leak Do roster Que está praticamente certo Tipo Tem quase tudo Que se confirma Depois quando saiu o jogo Ou seja 8 meses antes do jogo sair Já havia leaks Quase Quase Completamente certos É incrível Acho que esse é o leak Que inclui o Frank West Que pronto Aparentemente foi cortado Mesmo Um pecado antes do roster E só saiu depois No ultimate Outra vez Sim Eu acho que do que vi Há bocadinho Este leak Tinha tipo 4 personagens erradas Do roster todo E o resto Estava tudo Sem É incrível Mas pronto Foi Esse leak Em junho Em junho Tu já andavas A dar hate No Hulk No top E coisa Ah Não sabe Não gosto Pronto Em julho Sai um vídeo Começam a sair Muitos vídeos De gameplay Na E3 Sim E algumas coisas Que eu reparei Foi Os TACs Quando acertavas Quando estavas A levar a combo E acertavas A direção Aquilo invertia E passavas tu A dar o combo Exatamente O que era Muito melhor Do que o que acabou Por ficar Tinha possivelmente Salvo Metade dos problemas Que o jogo tem agora Sim O que é uma pena O serem tirado Mas Vá só entender Não é Mas é que isto Nem chegou a entrar No jogo Isto foi Apareceu aqui Isto estamos em julho De 2010 Tipo 6 meses Antes do jogo De sair Era assim que estava E depois tiraram isto Antes do Vanilla sair Exato Nem chegaram a dar Uma hipótese Estão mecânica Mas pronto Outra coisa Que eu reparei também Nesses vídeos da E3 É que O X-Factor Tinha uma animação Muito estranha Tipo a câmera Virava assim Para o lado Ah sim Sim Acho que fazia Às vezes fazia zoom No personagem Sim Era muito esquisito E os níveis 3 Das personagens As animações Estavam bastante Diferentes Também Via-se claramente Que ainda estavam A trabalhar no jogo Sim Pronto Chegamos a julho 2010 Lá está o meu Primeiro post A dizer que vou Comprar o jogo No dia 1 Aqui já estava Hype Por algum motivo E outra coisa Que reparei Foi também O Dante Já a dizer Que tinha que ter Virgil Sim Sim Também vi esse post Também vi esse post Em julho 2010 Porque ela Sabes O jogo pode ser isto e aquilo Mas o Dante O Virgil Não vale a pena É mesmo isso É mesmo isso Foi em julho Também Que apareceu Um post Muito peculiar De uma coisa Que nunca tinha Acontecido no PTF Acho Que era? Que foi o Tread A dizer Que foi a Ecofilms Em Lisboa Jogar o Marvel vs Capcom 3 Antes do jogo sair E imediatamente Toda a gente Tipo Também queremos Sim Sim Eu isso Eu tinha aqui Anotado Em Dezembro Que foi quando Vocês lá foram Exato Mas o anúncio Foi tipo Seis meses antes E toda a gente Tipo Ok Alguém já jogou isto Nós temos de jogar também Tudo a tentar Mitrar-se ao Tread Sim Mais lá para a frente Foi Ver aqueles post Hoje em dia Até dá um bocado De vergonha O mito transe Foi forte Pá Tinha que ser O hype era demasiado É Pronto Em setembro de 2010 Sai a notícia Que o Dante Tinha 40 specials Sim Que deixou tudo doido Na altura Tipo Era uma coisa absurda Não é? Sim Realmente Como devia ser O Dante É dois personagens Mais complexos Em termos assim De moves Que já levar-se Num jogo de luta É interessante Por acaso Marvel Sempre foi uma coisa Que eu gostei É que Captura muito bem O que é que cada personagem é Do sítio de onde vem E acho que é um bocado Isso que puxa as pessoas Ao jogo Que é tipo Poder jogar com o personagem Favorito Do outro sítio Do outro sítio No Marvel Com quase tudo O que ele pode fazer E está E está mesmo Como era suposto Estar E dar gosto Às pessoas Sim Pronto Em Para essa altura Em setembro Eles estavam A revelar As personagens Para a par Era uma da Marvel E uma da Capcom Cada vez E eu vi que Num post de novembro Sai um leak Mesmo 100% Certo Com tudo Portanto Continuamos A cena Tipo É impossível A tradição Não dá Tipo Quatro meses Antes do jogo sair Sai um leak Completo Do jogo É incrível Lá está Aparece aqui Um post De meu Em novembro Perguntar Se o pessoal Vai comprar o jogo Que eu estava Indeciso Tipo Incrível Mas pronto Vi um post Deu também Que alguém Falou de infinitos E tal E tu respondeste A dizer Que o jogo Tinha um sistema De prevenção De infinitos E que realmente tem Mas infelizmente Não foi muito longe Sim mas apetece Pôr uma carinha Nesta parte Não é Porque pronto Viu-se como é Que isso resulta Era impossível Fizessem eles O que fizessem O Marvel ia ter Iam descobrir De uma maneira Qualquer De fazer infinito Sim é versátil Demais Para não ver Era impossível Prever tudo Estás Sim Em dezembro De 2010 Sai um leak Com tudo o resto Tipo Stage DLCs Do Shuma E da Jill Com tudo Pronto Tipo Ou seja Continuava Apesar de já Ter feito O leak Das personagens Continuavam a sair Leaks Ainda depois Eu acho Que com Esse anúncio Do DLC Acho que já Houve Pelo menos Eu sei Que eu na altura Não gostei muito Da notícia Porque Pronto É aquela questão Das personagens DLC Especialmente Quando feitas Pela Capcom É difícil Confiar Especialmente Na altura Na política Que eles tinham Em termos DLCs E coisas No disco E tudo E já estava Tudo um bocado Queimado Com isso E eu lembro-me Da reação Ter sido Negativa Em geral Sim E especialmente Tendo em conta Como as coisas Estão Hoje em dia Que depois Falamos Foi um bocado Justificado Esse medo Depois Aqui no fim Dezembro Acho que foi Mesmo Tipo a 27 Dezembro Foi então O teste Sim No My Games Lá Que foram Tu O Blue E o Ferdi E o Nevan Acho que também O Nevan O Solid E mais alguém Acho Exato Como é que foi Essa aventura Principalmente No short You can Lidar com o pessoal Eu sei como é que foi Porque depois Aconteceu-me a mim Mas contamos Como é que foi Exato Bem Primeiro podemos jogar O jogo Tipo Acho que foi a primeira vez Que eu joguei um jogo Unreleased E É uma coisa Tipo É uma coisa Tu vês os vídeos Online E depois finalmente Jogás o jogo Ficas tipo Ok Isto é como um jogo é E eu estou a gostar Disto Porque Já tu vais sempre gostar De uma coisa Que é nova Estás a ver Acho Sim Acho que os problemas Só vêm depois Mas imediatamente O Marvel Soube bem jogar Tipo divertido Fluido e tudo E E às tantas Eu e o Blue Tínhamos Tínhamos Feito uma lista De coisas Para testar E Enquanto íamos jogando Entre nós E não sei o que Iamos tirando notas Mesmo jogando com o Ferd E tudo Iamos tirando notas Para pessoas da nossa comunidade Para pessoas que tinham Perguntado coisas de fora E descobrimos Montes de coisas E fizemos uma lista Gigante De informação Durante o dia E o que é que acontece Quando eu chego à noite E começo a compilar a lista E apostar no Shoryuken Começam a vir as respostas Do lado Tipo Mas quem é que são estes gajos? E foi esse tipo de bocas Que originou depois O mimo do Cavaco Porque uma das bocas Que mandaram Era Quem é que são estes gajos? Eu quero uma comprovação oficial De que eles existem mesmo E que a revista My Games existe mesmo E não sei o que E foi a partir daí Que depois apareceu Aquela cena do Cavaco A sério? Uma das coisas mais Mais peculiares Foi que na altura Eu e o Ferd E dissemos Que o Wolverine era bom Isto no Vanilla ainda Tipo Na beta do Vanilla Nós dissemos O Wolverine é bom E no Shoryuken Toda a gente Isso foi tipo A prova que nós éramos párvores Tipo Não Estes caras não sabem O que é que estão a falar O Wolverine é bom Isso é estúpido O Wolverine era mal no 2 Era mal no 1 Era mal nisto Não sei o que E a verdade é que Tipo O jogo saiu E foi preciso O Justin Wong dizer Ah sim O Wolverine é muito bom Que toda a gente Tipo Ah realmente O Wolverine E foi Era uma das principais Personagens Não vamos lá Acho que mais 200 anos E ainda é Mas é Aqui nesta altura Aparece também Um post meu A perguntar Qual é o control scheme Do jogo Por isso Estava a correr bem A um mês A um mês do jogo Sair Eu não sabia Os botões Sim Antes do S Ser S A notação Era um bocado Diferente E acho Depois até O jogo sair Em fevereiro Acho que não aconteceu Mais nada Eu tenho aqui Só uma nota De umas entrevistas Do Nitsuma Numa delas Eles anunciaram Que ia haver O Rage Quitter's Hell Que era aquilo Quem fizesse Rage Quitter Começava a ser Match também Com quem fazia Rage Quitter Eu nunca Notei isso O jogo não era tão mau Que acho que era difícil Notarmos isso também Eu nunca Eu me lembro De ter para aí Uns 4 ou 5 Rage Quitter's Em toda a vida Que joguei aquilo online E eu joguei muito Nem sei se isto Era mesmo verdade Ou se foi só Uma cena de marketing Que eles mandaram E está a andar Não sei Pois Difícil saber também Pronto Uma coisa Uma quote Que eu gostei Aqui do Nitsuma Antes do jogo sair Perguntaram-me Sobre o NotCode E eu vou ler O que é que ele respondeu Ele disse It's the speed of light É um bocadinho Influenciado Pela infraestrutura Que tiveres Se tiveres a jogar Do Japão Contra a Suécia Pode haver um bocadinho De lag Mas é bom na mesa Pronto Incrível Depois mais incrível É que o jogo No training mode Vinha com um lag simulator Sim Sim Ou seja que Batia certo Com ele dizer Que era a speed of light Mas precisavas Ter um lag simulator No training Outra coisa interessante Que eu vi Foi também Numa entrevista Acho que lhe perguntaram Que personagens É que tinham sido Negados pela Marvel E ele só fez Um gesto Assim pelos olhos E uma cruz No peito Até que era o Cyclops Portanto Esse personagem A Marvel queria mesmo Matar de vez Que entretanto Com os comics Assassinaram-lhe Um bocado a personalidade E percebe-se Porquê que ele não está No jogo Depois Estamos a chegar A altura em que Sai o jogo Sentinel Acho que é a última Personagem anunciada Mesmo E vem com Um milhão e trezentos mil De vida Era um abuso Outras coisas Que foram-se sabendo Os lobbies Não tinham Spectator Mode O que era Incrivelmente mal Não é? Estavas lá a ver As cartinhas Já as cacetadas Pois era Eu já nem me lembrava disso As lutas de cartas Eram muito boas Mas já não me lembrava Tinha um modo De jogo Que era o Shadow Mode Que jogavas Contra os bots Dos developers Inútil Absolutamente inútil Tinha um fightpad E um fightstick O fightpad Eu vi uma imagem hoje Eu nunca vi Aquele fightpad Na minha vida A ser usado por ninguém Já nem me lembrava Que aquilo existia Sequer Aquilo deve ser Um collector's item Hoje em dia Não é capaz Não sei Pronto E estamos a chegar Então à altura De saída do jogo Eu lembro-me Que na altura O Solid E já não sei quem era Mais Andavam a jogar Já o jogo pirata Na 360 Ah sim sim E eu Que nunca tinha Flashado a consola Arranjei maneira De flashar a consola Para jogar Eu comecei a jogar Aquilo uma semana Antes da data de saída Do jogo Portanto foi líquido Também Já que foi Sim sim Foi líquido Nesses tempos 2011 Eu lembro-me Que era muito normal Os jogos de xboxes Serem líquidos Sim 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 Portanto isso não foi Culpa diretamente da capital Mas pronto Lá está Para continuar a tradição Ainda me lembro Fazer de conta Que não estava interessado Marvel não quero saber Enquanto estou a falar com ele Estava a meter o jogo Na consola E ele não deu conta Que jogo é que eu meti E então ele estava a falar comigo E tal De repente só sou Capcom E o que você acha Nunca me vou esquecer Da expressão Na cara do que ia olhar Para mim Porque ele não sabia Que tinha o jogo Nem que tinha flashado Ele não sabia de nada Muito bom Faltava uma semana Para sair o jogo Ele ficou assim Para as 5 segundos Assim apático Não se olhar para mim Só voltas a ver Essa cara no Ki Agora com o Star Wars Pois é Deve ser igual Pronto Depois Tivemos já essa semana Duas semanas Até Kans Foi logo O jogo saiu numa semana Na semana a seguir Foi Kans Que fomos lá Eu perdi com o Oro Que na altura ganhou o torneio E estava lá A trolar o pessoal Todo com a Trish Ninguém sabia jogar Com a Trish Tipo ele só fazia Keepaway Fazia taunts Tipo ele Eu não sei se há vídeo disso Já deve-se ter perdido Mas tipo ele fazia taunts Durante o Iber 50 taunts por round Era mesmo A gozar completamente Foi incrível Mas pronto Mas aprendi muito Logo nesse torneio Estava lá Muito pessoal a jogar O jogo que tinha acabado de sair Era novidade Quem é que foi a Kans Dessa vez? Nessa vez Fui eu e o Ki Que jogávamos o Marvel E foi o Afonso E foi o Ki E o Star Fantasy Exatamente Foi o famoso Só que o Ki E o Star Fantasy E o Afonso Não jogavam o Marvel Não O Afonso é um jogador Do Marvel Secret Está nas histórias Sim Sim Nesse torneio de Kans Conheci algumas pessoas Que depois ia Ia jogar ao longo do tempo Com elas No Marvel E Começou O grupo do Marvel Sempre foi muito As mesmas pessoas Tipo sempre Apareciam sempre No mesmo sítio É um jogo muito Ou tu gostas dele Ou não É difícil Começares a gostar Especialmente Foi ficando cada vez Mais difícil À medida que o jogo Avançava Mas uma coisa Uma coisa que eu reparei Na altura que o jogo Saiu É que havia um hype Muito grande Por conseguires matar Uma char Só com um combo Tipo fazer um combo Sim Aquilo era incrível Eu tive a ver vídeos Do Marvel Que fazia um combo Que fazia um combo Simples Hyper X-Factor Hyper Matava Aquilo era Era a loucura Sim Exato We've come a long way Mesmo assim Outra coisa interessante Foi quando o jogo Saiu Foi criada uma thread Pelo Azaleia No PT Fighters Que dizia Era um poll Sobre Quanto tempo é que ia durar o jogo Sim Eu via E Algumas pessoas Incluindo o Dante Achavam que o jogo Ia morrer Assim que o Street Fighter 4 A S É isso Que era Daí a dois meses Ou o que era E ia ser o fim Acabou o Marvel Mas ninguém vai jogar Isso é uma Coisa comum Em tudo A negatividade Do pessoal É incrível Tipo O pessoal está sempre A botar tudo A base Não entendo E eu por acaso Reparei muito nisso Hoje A ver as coisas Do Marvel Mas tipo Agora com o Street Fighter 5 Está a ser a mesma coisa Tipo O pessoal Tem uma facilidade Tão grande Em dar hate Em tudo Tipo Nem dá uma hipótese Às coisas É mais fácil Apontar O que não gostas Do que gostas Acho Porque Por tipo O que gostas Já está certo Gostaste E não vais comentar Sobre isso Mas quando não gostas De alguma coisa Vais dizer Do tipo Ok Achei que isto Estava mal Sim Aqui Nesta altura Também Era muito famoso Magic Pixel Sim Sim Era a mesma coisa Do jogo Em que tipo O último pixelzinho Havia mais vida Naquele pixel Do que o resto E nunca se chegou A perceber Isso não tinha Uma mecânica fixa Tipo Aquilo umas vezes Dava muito dano Outras vezes Dava pouco Era uma porcentagem Relativa É do tipo 90% da barra É x vida Mas aquele 10% É tipo Muito mais vida Do que devia ser Proporcionalmente Era muito estranho Essa cena Em março De 2011 Há um dead cat E acontece Uma cena engraçada Que é onde eu Experimento o Hulk Pela primeira vez Ele na altura Na altura Estava a jogar Com o Darini E com o Neven E estava a notar Que eles estavam A ficar super Salt E estar a jogar Contra mim Tipo Era literalmente A primeira vez Que eu estava A experimentar O Neco E eu fiquei a pensar Hum Isto tem Há aqui Qualquer coisa E depois fui jogar Com o Scriba A seguir Também E estava a acontecer A mesma coisa E foi aí Que eu disse Pronto Ao chegar a casa Tenho que estudar isto Porque há aqui Potencial Eu gostei Do processo É tipo Ok O Neven E o Dario Não gostaram Isto tem aqui Qualquer coisa O Scriba Não gostou É pá Tá lá É isto É que foi Foi tal e qual Eu na altura Jogava Eu andava a jogar Acho que era Wolverine Shiuk Amaterasu Era assim Qualquer coisa Eu acho que tu jogaste Com o Doctor Doom ainda Porque eu lembro De ter visto Um vídeo teu Com ele Sim Mas devia ser Horrivelmente mau E pouco tempo Jovei com ele Sim Sim Pronto Nesta altura Também aqui Mais ou menos Em Março Sai aquele primeiro Patch Que nerfa O Sentinela Para 900 mil Que pronto Isso aconteceu Porquê Porque o jogo é novo O Sentinela é grande Tem a mesma coisa Que o Hulk Que tu tinhas descoberto No Hulk Que era frustrante Para quem não sabia lidar E o Justin Long Ainda por cima Acho que disse Qualquer coisa Tipo Ah sim O Sentinela é broken E tipo Toda a gente Ok O Justin Long disse Isto tem de mudar Não pode ser É broken É terrível E a verdade é que Uns anos depois O pessoal Começou a perceber Se calhar Estávamos errados Quanto a isto Tem Eu não percebi muito bem Tipo Havia Imenso Quer dizer Percebi Perceber Percebo Porquê que havia Hate pelo Sentinela Mas as queixas principais Era que ele tinha Muito dano E conseguia matar As personagens Só com bombas Porque era acessível Era o dano Que o pessoal Sabia fazer facilmente Enquanto que os outros personagens Demorou mais um bocado Para descobrir Pois é Entretanto Depois acaba Como disse Que o nerf Já estava planeado Mentira Claro Pessoal Mas pronto O que é certo É que o Sentinela Foi nerfada Não sei Este primeiro patch Não me lembro Se teve assim Mais alguma coisa Deve ter tido Coisas pequenas Mas Sei que tiraram Dois glitz Que havia no Spencer E no Agar Que os personagens Ficavam colados Ao chão É interessante Dizer-te Que esse patch Foi em Março Porque foi em Março Também Que saiu o primeiro Vídeo Do D.H. Siglades Eu tinha aqui Em Maio Mas ok Eu acho que foi em Março Acho que é um vídeo Do Tragic Que ele tem No Youtube E pronto Acabou basicamente Por definir o jogo Sim Sim O Vanilla Sim Depois aqui Em Abril Houve aqui O primeiro Arena Que foi Primeiro torneio Que eu cá em Portugal Do jogo E o top 4 Desse torneio Fui eu em primeiro O Gears em segundo O Gears que foi a revelação Que ninguém sabia Sim Foi a primeira vez Que ele apareceu Na altura Ninguém a conhecia O Anikin terceiro Com a sua team assist Que eram os três Os melhores assistes do jogo Era a Trono O Hagar E o Sentinel E o Neven Já não me lembro Quem é que ele usava Na altura Ah também não me lembro O Neven usou tantas equipas Que é difícil saber Sim É difícil saber ao certo O clássico Pronto Aqui em Maio Começo a ver aqui Muita choradeira Por causa do Marmo Estar a usar o DHC Glitz Para ganhar os torneios Todos E não sei o que Na altura Deiam andar a explorar melhor Pronto E as tantas A maior parte das pessoas Descobriu Que também podia usar O DHC Glitz Na equipa que tinha já Por exemplo A equipa do Aniki Ele nem mudou nada E já podia fazer Aqui em Maio Também há um post teu No PTF A dizer que Estavas a experimentar O Magneto Ainda te lembras Porquê que Pogaste nele Ou melhor Porquê que não Pogaste nele Não me paguei nele Simplesmente porque Não tinha Não tinha experimentado E tinha a ideia Que era tipo Super difícil De usar Ou assim Mas Às tantas Decidei ver Tipo como é que se faziam As compras Porque achei que eram fixos E Tipo Fez clique Percebes Conseguia fazer as coisas Relativamente bem E estava A gostar de jogar com ele Então Entrou na equipa Aqui Aqui depois em Maio Também há outra arena Que é Fiquei eu em primeiro Ficou o Divine em segundo Já estava a jogar O Phoenix O Aniki em terceiro E o Scriber em quarto O Scriber que veio de Coimbra Ok Depois em Junho Há outra arena Que o top 3 Fui eu O Aniki E o Blue Já começou aqui a aparecer o Blue Na altura Tinha uma equipa Completamente diferente Sim Ele estava Ele estava Ele comprou o jogo Mais tarde Acho Corrasto do Pessoal Estava Ainda estava Estava Mais atrás De Corrasto do Pessoal Mas já estava aqui A aparecer no top 3 Depois Em Julho Há o top 1 Também aqui no Porto Fiquei eu em primeiro O Ferdi em segundo O Aniki em terceiro E o Dante em quarto O Dante também já começa a aparecer aqui Nos resultados Eu neste torneio Lembro-me que o Ferdi Apareceu com um Arthur Que ninguém Nunca tinha visto ele jogar de Arthur E ele arranjou-me Muitos problemas Sim O Ferdi O Ferdi tem um dom Para escolher personagens irritantes E um bocado esquisitas Que foi uma coisa que continuou Durante Durante todo o jogo Sim, sim Depois já Há o Arena de Julho Foi no dia da Evo Também Que ficou em primeiro O Beans Que eu não sei se foi a primeira vez Que o Beans Apareceu em alguma série Ah, penso que não Mas nesse Serena Acho que foi um que eu Entretanto Estava só eu e o Dave E sim Foi o Beans O Gears E eu acho No top 3 Sim, foi o Beans O Gears E doente Exato Nesse mesmo dia Foi também a Evo 2011 Que foi aquela Evo do Viscante Eu nesse dia Basicamente fiz o fim de semana Quase todo sem dormir Foi para a Arena sem dormir Porque estava a ver a Evo Estava a fazer a Arena Depois cheguei a casa A vi a Evo outra vez Tipo tudo Com o poder do Red Bull E do Marvel Nós na altura Não fomos aqui do Norte A essa Arena Porque também acho Que foi a primeira vez Que eu chamei o pessoal Aqui para casa Para a Evo Sim, sim E pronto E acabámos por não ir A essa Arena É, um bocado antes dessa Evo Houve também O CEO Em Junho Que foi a primeira vez Que algum não-americano Ganhou uma cena no Marvel Foi a do Tokido Exato O Tokido ganhou O de CinoLog Nunca me vou esquecer De um vídeo Do Mike Ross E do Butex Que eles vêm A vir Embora da Vânia Depois do torneio E o sal do Mike Ross Tipo ela dizer Não pode ser Este jogo é nosso Não pode ser Um japonês a ganhar Mas vão ter que pagar Não sei o que Tipo o sal A altura Isso foi um choque Muito grande Sim, sim, sim E foi de Fenix também Ah, foi Acho que a equipa dele Era Acho que tinha Magneto Ou Wolverine E Fenix Era qualquer coisa assim Estranha Ou Wolverine Qualquer coisa Fenix Algo por este tempo Também Sai aquele Grande vídeo Do Daigo A dizer Preparem-se Que eu ando a jogar Ah, sim, sim No outro dia Estive a ver Este vídeo Épico E ela fazer Tipo Combos normais Com a Shihulk Ou assim, não é? Sim, com várias Personagens E depois a fazerem Zoom nos hits Como os seus hits Importantes Muito bom E depois ele Na Evo Perdeu acho que Com o André Ou assim Sim, foi qualquer coisa assim Mas pronto E depois Estamos no início De Julho E adivinha Adivinha Leak do Ultimate Como não podia Deixar de ver Foi Foi o leak Que havia Que havia Alguma coisa Qualquer coisa assim Sim, sim Na altura dizia-se Que era o Super Ou o IEX Ou o IEX Ou não sei o que Depois em 20 de Julho É anunciado Oficialmente Passado para as duas semanas Do leak E voltamos ao short O pessoal começa-se a queixar Por estar a sair No mesmo ano Do jogo original Começa a chorar Por causa da UI Ser pior Que eles mudaram as barras Para o sistema Que existe hoje em dia Sim, sim E essa é uma coisa Que eu nunca hei de entender Como é que A cena de ser Point Character Assiste 1 e Assiste 2 Trocados Como é que isso Passou os testes Da equipa Eu também não sei Por que é que o Assiste 1 E o Assiste 2 Estão trocados Mas eventualmente Também me habituei É uma questão de habituação Sempre Meteram aqueles X enormes Sim, sim Para toda a gente Saber se tinham X Factor ou não Como se isso fosse Uma dúvida Não, por acaso Era Foi uma solução Porque Via-se muitos matches A acabar Com pessoas ainda Com X Factor Mas tipo Isso é uma escravice É culpa das pessoas Sim, mas acontecia muito Mas não era A culpa não era Do jogo As pessoas é que tinham A obrigação De saber que tinham X Factor Tipo Parece-me a mim Não sei É os dois É um bocado dos dois O UI O UI Novo ajudou um bocado A opção Não se distrair Aqui Mais queixas Queixavam-se O jogo Finalmente ia ter O Spectator Mode E havia pessoas A queixar-se Que era Que era a única novidade Realmente Principalmente O Rosa Cheio piado A ser o Rosa Queixar-se disto Quando ele nem jogava Mas pronto Calma Que o Rosa Teve uma grande Prestação No Tab X1 Sim E depois é engraçado Que eles anunciam O jogo E claro Sai o leak De todas as personagens Que iam sair No Ultimate No próprio UI Não sei se te lembras Que neste caso Até foi no site oficial Tinha lá O código Sim Sim Incrível Tipo Não dá para entender É que tipo As coisas continuam a acontecer E eles não aprendem É sempre a mesma coisa É que ter alguém Que te faça leak Das cenas Pronto Tu não controlas as pessoas Pode acontecer Agora No teu site oficial Tu tens lá Tens lá Artwork Das coisas que ainda Não foram anunciadas Eu acho que eles tinham Tipo Seis personagens Acho que eles não tinham todos Mas Porque Grande parte do tempo Da Prairie Released Do Ultimate Eu e o Blue Passámos no Shoryuken A ver uma thread Que era Do pessoal tentar adivinhar As personagens Porque havia alguém Que já sabia E estava a fazer Leak de informação Através de uns enigmas Sim Uma coisa super estranha E pronto As tantas pessoas Foram adivinhando O que é que se passava E que personagem era o que E adivinharam Virgil Doctor Strange Etc Depois aqui Algumas das novidades Que Principais do Ultimate Era os TACs Passarem a tirar Meat O que na altura Houve muito choro Também por causa disso A grande novidade Também foi o X-Factor No ar Dar para ativar Sim O Wolverine O Wolverine Foi nerfed O Berserker Slash Deixou de ser invencível Foi a principal alteração Dele Sim Foi nerfed E toda a gente Imediatamente achou Ok O Wolverine acabou Sim E não foi verdade E com o Magneto Também foi um bocado Tipo Ok Nerfar o Magneto Ele está mais joelento Ele já não consegue fazer isto Ele já não consegue fazer aquilo E no fim Também não foi problema O personagem é Consideravelmente melhor No Ultimate Do que era no Vanilla Por incrível que pareça Aqui o Mitter Game Também foi nerfed Sim Passa a ganhar menos Mitter que o que se ganhava antes O que nerfou Indiretamente Um bocado a Phoenix Na altura Sim Pensava-se O X-Factor Foi nerfed Também o dano Que fazia E uma diferença Que eu já nem me lembrava É que As durações Passaram a ser diferentes Em cada personagem E isto foi só no Ultimate Sim Vanilla Todas as personagens Tinham a mesma duração De X-Factor Mas eu lembro-me De ainda ter testado isso E ver que as diferenças Não eram assim Estavam grandes Agora existam Não eram grande coisa Uma mudança grande Também que meteram Foi os AirDash Não darem para bloquear Durante o AirDash Que foi uma das melhores Mudanças que fizeram Sinceramente É das poucas Que fez sentido Das coisas que eles Iam ter feito no jogo E não fizeram Outra coisa que meteram Foi machar Durante os Hypers Para dar mais hits Foi das piores mudanças Que eles fizeram Mas eu vi-te a ti A defender isso Não foi Porque eu achava Que ia ser Se tu mechares Tens o dano Que os Hypers Têm agora Se não mechares Faz ainda menos Mas não O que eles fizeram foi Se tu mechares Os Hypers vão fazer Ainda mais dano Do que já fazem É terrível Eu não percebo Muito bem Qual foi a ideia De estar a machar Botões Acho que vai Um bocado De encontrar o Marvel Tipo E aí Marvel Hype Carregarem botões E cenas Foi mais pelo Por ser uma coisa Que já existia Perceves Existia no 2? Sim 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 Eu nunca Tinha jogado 2 Sim Aliás Alguns Hypers Só faziam Combo Em certas situações Tu os machasses Mesmo ao máximo Sim Sim Na altura Também foi anunciado Heroes and Heroes Que Pronto Que era uma cena Fixa Para quem gostava De jogar o jogo Não competitivamente Era engraçado Sim Era muito criativo Tinha umas cartas Muito estranhas Que faziam Mudavam bastante O jogo Sim E com a última Também Morre O Magic Pixel Sim O que Não sei Achas que o jogo Era mais Entretido Com o Magic Pixel Não Acho que não fazia Grande diferença Especialmente Quando toda a gente Descobriu como matar Em tipo Infinites E etc Ou só numa como Então Deixou-te ser Relevante De qualquer maneira Eu sinceramente Não sei Acho que Apesar de ser estúpido Acho que Dava Dava um certo Ainda mais hype Aos combates Que era tipo Ok Ele está quase a morrer Está quase a morrer Mas continua a estar quase a morrer E Tipo Não sei Sim Mas ao mesmo tempo Era fácil Julgares mal Quanto tempo Tipo Quando tu estás a tentar Fazer Gerir o teu meter E os danos E não sei o que Se tu tens ali O Magic Pixel Nunca sabes exatamente O que é que tens de fazer E às vezes havia Má gerência Por causa disso Pois Depois em Agosto 2011 Acontece o SVB Na altura fui lá Eu O Aniki O Aniki O Afonso O Ferdi O Ferdi O Ferdi E acho que era isso Só Aconteceram muitas coisas Engraçadas Nesse torneio Por exemplo O fim das Grand Finals Que foi o Kaisertrone A agarrar o One-Up Miles Tipo no último segundo Com o Skrull Certo? Ele com o Sentinel Agarrou o Skrull Que saltou Tipo foi um Deve ser um dos momentos Mais hypers Que eu me lembro Deve ser um dos momentos Tipo saltou tudo Tudo ao salto Tudo a festejar Tipo o golo de futebol Tiraram-se lá Contra a saída De emergência Disparou o alarme Botou a luz abaixo Tipo foi Foi uma coisa surreal Mesmo Há vídeos disso Na net Recomendo Pusá-la A ir lá Relembrar Aquilo Foi mesmo fixe Outras cenas Que aconteceram Nesse torneio O Divine Estava a jogar de fene Toda a gente odia-lo Tipo era incrível O hate que ele levava Tipo Ninguém Não interessava Se o conheciam ou não Assim que viam Que alguém estava a jogar de fene A personagem Tinha um hate Brutal Naquela altura Fosse quem fosse Que estivesse a jogar Quedro Eu chegava a ver pessoas Que nem estavam a ligar A Marvel Viam uma fene E um palácio Ao fazer barudo E discutir Sim O Divine Eu ainda ouvi muito isso O Divine Ainda reclamou muito Dessa situação O Ferdinand Nesse torneio Fez top 16 Ficou um match De ir ao Top 8 Se não me engano Wolverine Amaterasu Xumagoraz Certo? Era a equipa dele É capaz sim Já não me lembro bem Mas é capaz Para essa altura Podia ser isso Eu nas minhas pools Ganhei ao Kaisertron E depois perdi com o Pia Borschan E ficámos o triple empate E vamos fazer triple empate Eu acabei por passar a pool E depois perdi com o Houturrid Mas fui o único Que ganhou um match Ao Kaisertron Nesse torneio Que foi Foi ele que ganhou Depois do torneio O Houturrid era o outro Jogador de Hulk Certo? Não, não O Houturrid já estava a jogar X-23 Ah, ok O de Hulk Na altura Só havia tipo Infections Infections É isso, ok E não era Nada de especial Tipo, na altura Era o rei de Hulk Na Europa Sim, eu lembro Eu lembro de ter visto Nos poucos Eu tinha uma fama Brutal Não era muito Justificada Mas pronto Até aparecer o Shuffle Na cena Era o Hulk Era eu Realmente Não havia assim Grandes Uros E isso foi em Agosto Certo? Isto foi em Agosto De 2011 Sim Pronto, e no mês seguinte Foi Lockdown Lockdown, sim É o primeiro Sim, foi o primeiro Lockdown Ainda ali Moscavide Que ganha o Beans Em segundo O Gears Com aquele famoso Drop No round Sim, sim O Drop Aquilo era Match Point Para os dois Ou era para o Reset Já não lembro bem Também não lembro agora Não sei bem Pronto Mas o Gears Tinha um combo Para fazer Reset Ou para ganhar o torneio E dropou E o Beans Ganhou Acho que foi mesmo O final final Acho que era mesmo Match Point dos dois Sem licença É capaz de ser Em terceiro ficou Kishak E em quarto Fiquei eu Kishak aqui A ter o único Resultado Digno de registro No Marvel Sim Ele que na altura Por esta altura Ele fartava-se Nós fazíamos Venhamos aqui para a minha casa Todas as semanas E era tipo First 100 A toda hora Tipo Ele vinha para aqui Tipo às 7, 8 E saia daqui sempre Tipo 4, 5 da manhã Mas todas as semanas Eu lembro-me Era sempre à quinta-feira Que era o dia que ele podia E eu as minhas Teixas-feiras No trabalho Era estar lá A tentar não adormecer Que sofrimento Para mim Para mim o melhor match Desse top 8 Pelo menos o que eu lembro melhor Foste tu contra o Divine Que acabou Numa sequência De apanhada Que eras tu a fugir E o tipo De um shbag E o Divine A tentar-te apanhar Pelas states todas Esse foi aquele Que eu me pus a pé Antes Yup Foi Não, mas esse foi No Norte vs Sul Não foi no torneio Ah, ok Não, tens razão Esses mates No Norte vs Sul Eu primeiro Dei-lhe perfecto E depois o segundo Foi esse Que andei a fugir Exatamente E pus-me a pente Tempo E depois ia-me correndo Mal E atras Mas para me Terá Aquela falta De respeito Clássico Pronto No lockdown Não aconteceu assim Mais nada Assim digno No registro Não Na altura não Em outubro Há aqui um post meu A perguntar Se o Liquidormama Funcionam bem Juntos Olha, era o início Da nova equipa Sim Em novembro Há o Negative Edge Foi nas instalações Da My Games Sim, sim Que em primeiro Fiquei eu Em segundo O Gears Em terceiro O Aniki E em quarto No outro Em quarto Não tenho certeza Se já era a última Ou se foi mesmo Antes do última Foi Vanila Acho ainda Porque eu tenho aqui a nota Que a última De ser no dia 15 Novembro Sim, sim, mas acho que ainda foi o Vanilla nessa altura. Pronto, depois em dezembro, isto foi antes do Natal, foi o Tab X1, acho que foi logo passado dois dias do último a sair. Fiquei eu em primeiro, o Dante em segundo, o Ki em terceiro e o Aniki em quarto. Em dezembro descobre-se também aquele bug que dava para fazer tech aos throws. Exatamente, o tech. Apesar de estar gente safe para fazeres moves. É, cancelar para tech, basicamente. Que era incrivelmente estúpido também. Os Spencers e os Taskmasters divertiam-se imenso a fazer shield skills e blinds e etc. Sempre que era basicamente só fazeres, e outro dava grab, outro dava shield skills, outro dava tech, era uma festa. Sim, sim. Por esta altura também o Wesker era considerado super e mega top tier. Tipo, o choro era incrível por causa do Wesker. Sim, também foi um cap, tipo, a última coisa que se sabia do Wesker é que ele era campeão da EVO. O Wesker, Hager, Phoenix Wright. Por isso, o Wesker deve ter alguma coisa de boa. Quando chega o Ultimate e tudo o que era forte antes foi nerfado, a Phoenix foi nerfada, o assist do Hager foi nerfado, qual é a próxima coisa? É o Wesker. E toda a gente começou a metê-lo no fim e é tipo, ok, X-Factor nível 3 do Wesker é o horror, é o weather broken, é tipo, é o fim do mundo. E, curiosamente, passado pouco tempo disso sai um patch que muda bastante coisa. Também acho que fez nerf um bocadinho ao Wesker, à saúde do Wesker. Fez nerf ao assist do Phoenix Wright, que aquilo era... Era invencível, sim. E deixou de ser. Fez nerf ao Hulk tirou-lhe os infinitos, que acho que apesar de tudo foi um nerf justo porque senão era estúpido. Eu na altura que cheguei-me bastante do lutar a ser nerfado, mas fazia sentido. Sim, às tantas, mas por fim ele já nem precisava porque já tinha os combos, tipo. Nesta altura também foi anunciada a versão Vita com hitboxes e com replays. Que é nojento. Que é algo extraordinário. Eu nunca, eu não percebo, tipo, eu percebo porque eles queriam vender a versão da Vita. Sim, mas quer dizer, quem é que quer saber das hitboxes? Quem joga o jogo competitivamente, o resto do pessoal não quer saber. Sim, sim. Mas na mentalidade deles é, não vamos pôr isto nas versões de casa para eles serem obrigados a comparar a da Vita. Não faz sentido nenhum, mas pronto. E eu ainda joguei uma vez ou duas numa Vita, aquilo tipo, o jogo era... Estava fixe na Vita, jogava-se bem, mas tipo... Sim, quase igual. Tipo, pleasure, não é? Aquilo era uma versão casual completamente. Pronto, nos últimos dias do Vanilla, assim, um bocado antes do Ultimate sair, ainda aconteceram algumas coisas interessantes com o jogo. Houve um torneio no Canadá, onde o Marlon Pai e o Combo Finn estavam a jogar muito bem. Tipo, o Marlon Pai estava a usar DHC glitch na equipa. A Viper já estava a entrar, tipo, no que foi durante o Ultimate. Ele tinha basicamente o melhor Magneto do Vanilla também, então... É um dos melhores matches para ver. Que depois posso prestar na Thread, se quiserem. Houve uns quantos tipo 5 vs 5 sets. Houve aquele em que o Viscanto e o Flocker ficaram tipo com a Phoenix a mexer, no fim. Sim, sim. Isso foi no Vanilla ainda. Foi no Vanilla ainda. No Season's Beatings Velocity. Ainda no outro dia foi à procura desse vídeo, para relembrar. É, isso já aconteceu tantas vezes, mas sim. Aquela foi tipo a primeira vez, acho assim, no Steam. É, sim. E quase no fim começou também a série do Yipes, o Curly Mustache. Sim. Começou logo com aquele glitch terrível do Dante, em que tipo, tudo para e ele está só a mandar tirs e... Ninguém sabe o que é que se passa. Ah, sim, sim, sim. Esse glitch era do Vanilla também? Era, era, que eles depois tiraram no Ultimate, nem chegou a entrar. Sim. Por esta altura, também, o Chris já começava a aparecer em torneios, mas ainda era com a equipa Rio, Wesker, Hawkeye, não era? Ah, sim, e jogava com o Maternoz também, de vez em quando. Ainda não era com o Morrido, mas ele já começava a aparecer. Sim, eu tenho aqui uma nota, que é 2012, The Rise of Chris Genius. Realmente foi quando ele começou a aparecer e eventualmente começou a dominar, não é? Eu tenho aqui alguns, uma nota de quando é que o Morrido começou a aparecer, mas agora não estou a ver onde é que está. Ah, está aqui, olha, era em Abril 2012. Há-te-se a saber a Morrido, por isso, pronto, já deve ter feito parte disso também. Ah, em Janeiro, portanto, o jogo que saiu em Novembro, em Janeiro, num dos Carymasters, foi quando o Marlon Pai fez a primeira TAC combo toda, toda swag, cheia de coisas e não sei o quê. Sim, sim, tudo. E pronto, isso foi tipo o precursor aos infinitos, que eu vi depois, porque a partir daí as pessoas começaram a explorar mais os TACs, porque antes era só uma, ah, não sei o que é que fazer, deixa-me desmandar para cima e meter um dano aqui. E a partir daí a pessoa começou a olhar como se fosse uma mecânica real. Sim, abriu toda uma nova parte do jogo. Sim, sim. Foi uma mudança muito grande disso. E na altura, o swag das cenas do Marlon Pai era incrível, tipo, eu que não ligo a combos técnicos, não sei o quê, eu achava aquilo incrível. Era mesmo fixe. Depois, aqui em Março, há o TAB 3, que foi, fiquei eu em primeiro, o Blue em segundo, o Dante em terceiro e o Alvin em quarto. Este TAB foi aquele famoso TAB que era para ver o Money Match Blue Ricky. Ah, sim. Esse confronto, que depois acabou por não acontecer, mas eles acabaram por jogar na bracket, no torneio. E então? Na altura, o Blue ganhou, acho que foi 2-1, acho que o Vicky ainda ganhou uma ronda. Mas tipo, o Blue estava muito acima, já na altura o meu irmão não andava a treinar e o Blue estava a treinar sério. Aliás, ele disse que vinha o TAB para ganhar. Sim. E só não ganhou a mim, não é? Nas finais, mas ganhou o rosto pessoal. Olha lá, Tuê, mas quando é que o jogo passou de a melhor de 3 para a melhor de 5? Foi alguns por aqui, por esta altura. No Vanilla, no Vanilla não era já a melhor de 3? Não, não. Eu no Negativettes, quando eu joguei com o Gears, em novembro de 2011, ainda era a melhor de 3, pelo menos. Por isso, foi alguns daqui para a frente. Eu acho que, por esta altura, o Inners 3 Home começou a usar isso. Não sei se eles foram os primeiros ou não. E depois foi um dos Carly Masters que foi um dos primeiros torneios americanos a meter isso, a melhor de 5. Sim, porque simplesmente fazia sentido e tornou-se o Standard. Mas foi Augusto por aqui, por 2012. Ok. Pronto, em Abril de 2012, eu tenho aqui a nota, que começa-se a ver Morre e Doom a usar. Na altura não era, era o Christie e outra pessoa, até foi outra pessoa, acho que popularizou a equipa. Não me lembro, sinceramente. Eu sei que o Claykey Deal já tinha usado uma vez no Vanilla, qualquer coisa assim. Mas, realmente, o nome que importa é mesmo o Chris G. Sim, sim. Foi ele que depois levou a equipa a... É porque, às vezes, o Chris G foi o único que teve não só a equipa a funcionar, mas também o conhecimento e os fundamentais para conseguir fazer a equipa funcionar ao nível que ele fez. Sim. Em maio de 2012, surge aqui o meu post no Sharyuken, que levou a toda aquela cena. Ah, sim. Mat, isto foi de maio a setembro, foi toda uma aventura no PT. Eu nem sequer fui rever, por acaso, mas lembro-me vagamente do que aconteceu. E na altura, na altura eu fiquei tipo, ok, o que é que é isto? O que é que se passa? Porquê? E um lado era tipo, ok, o Obaki está a fazer isto só para o hype? O que é que se passa? Tipo, porquê o Obaki? Justifica. O objetivo principal daquilo foi exatamente o que aconteceu. Funcionou! Pronto. Pronto. E eu sabia que era muito chungo eu estar a fazer um post daqueles no Sharyuken, não é? Completamente uncalled. Mas eu sabia que era a maneira ideal, primeiro, de pôr toda a gente contra mim, que era garantido que o pessoal ia ficar todo chateado, não é? Até pessoas a ficar chateadas que eu nem estava a contar, mas pronto. Resultou com o meu esperado. Que um mastermind. Tipo, foi todo um... Eu planeei aquilo bastante, tipo, aquilo não foi um post... Olha, vou chatear o raro. Sim, sim, sim. Foi planeado, tipo, foi uns dias de planeamento para saber quando, portar, e onde, e como, e pronto. E aconteceu basicamente tudo o que eu estava à espera. A única cena que eu não estava a contar era eu desistir do jogo por esta altura também. É. Porque o que aconteceu foi... Aliás, foi uma coisa que aconteceu com muitas pessoas, que era o pessoal fartava-se do jogo e desistia do jogo. Tipo, e nesta altura aconteceu-me isso a mim. Eu fiz este post a pensar que, na altura, ia estar super forte e não saquei. E eu, praticamente, desde que portei isto até ao lockdown, praticamente não toquei no jogo. Ah, no fim, tipo, foi eu não toquei no jogo. Ou seja, eu... Eu planeei... Eu planeei a contar que ia chegar em boa forma o lockdown e que te ia ganhar, percebes? Estava a contar com a vitória. Mas, quando cheguei ao dia, eu não estava nada... Eu achava que ia perder. Aliás, eu tinha perdido. Aquilo esteve 9-5, não é? E pronto. E foste tu que perdeste... Só mais um. Sim, foi eu que perdi o combate. Foste tu que entregaste o combate. Porque o combate estava a 9-5 e estava a ganho para ti. E era disso... Foi a única coisa que eu não planeei foi eu ter parado de jogar. Mas, de resto... Pronto. Eu sei que foi uma cena muito chunga, na altura. Mas... A verdade é que funcionou. Acho que foi dos melhores momentos até agora em lockdowns e isso. Mesmo tendo sido o que foi no fim. Acho que o que foi no fim ainda fez o momento mais memorável. Mas... Tipo... Só ilustro ainda mais um problema que eu sempre tive. Que é do tipo... Se... Quanto mais é a pressão do torneio, mais eu craco. Mesmo que sejam casuals ou assim, a partir do momento em que eu digo... Ok, agora eu vou jogar a sério. Começo só a fazer porcaria. Só porcaria. Não sai nada de jeito. O Araquino sabe que eu costumo jogar com ele e assim que eu digo isso só sai merda. Mas pronto. Foram uns tempos entretidos do... Aquela... Na altura havia um tópico de desafios e picardias para o lockdown. E então era... Ou eu e tu e o pessoal a mandar bocas disto. Ou era o Akuma e o Unlimited a pegarem por causa do Super Turbo. Tipo... Muito baixo nível aquilo era um... Eu gostava de ver agora com o City Fighter V algo disso a voltar. Porque o City Fighter V é tipo... Fundamentals. Ou tu sabes isto ou tu não sabes isto. E eu acho que vai haver muitos egos a quebrar. Tipo... Vai haver uma competição fixe com isso. Mas pronto. Foram bons tempos de rivalidade ali. Isso foi em Setembro. Agora... Não, mas eu ainda tenho aqui coisas antes de Setembro. Então... Ou seja, em Junho há aqui um Garage Meet em tua casa. Ah, sim! Que é o Garage Meet 1 que foi o Ferdi Canhou. Divine em segundo. E tu em terceiro. E uma coisa interessante durante esse Garage Meet é que tu estavas no chat... Ah, estavas a ver o stream ou assim. E eu estava a jogar com outras equipas. Do tipo... Whatever. Para não estar a usar a minha equipa main. Sim, sim, sim. Como se houvesse alguma coisa que eu fosse fazer depois da secreta. Para dar o resultado. Foi nesse... Acho que foi naqueles online assim que tu usaste a minha equipa. Foi num online qualquer. Mas foi neste período também. Foi, foi. Foi no do Rico Fazeres, acho. Acho que foi neste primeiro Garage Meet, que eram só oito pessoas. O que era... Que eu twittei a stream e o pessoal da Inglaterra estava todo a ver a stream. E estava-me tudo a perguntar porque é que eu não estava lá. Ah! Eu estava a dizer que não tinha sido convidado e não sei o quê. Eu estava só a inventar assim. Só a criar mais tensão aí. Sim, sim. Enfim. Depois em Julho, há o Battleground aqui no Porto. Que ganhei eu. Na altura estava a jogar com o Hulk Nemesis Cent. Fiz uns comebacks fixos de Nemesis. Ficaram para aí os vídeos ao Dante. O Dante ficou em segundo. E é engraçado que está aqui o Alvin em terceiro e o Yuki em quarto. Porque foi neste Battleground que o Alvin e o Yuki Shack tiveram o pior combate de Marvel da história. Aquele match não ficou gravado, que é uma pena. Mas tipo... É incrível o mau que foi aquele combate. Não havia combos. Não dá para explicar. Quem esteve lá, quem viu, sabe o especial que foi aquele match. Oh, man. Mas pronto. Ficou perdido para sempre. Por esta altura, aqui em Julho, mesmo antes da Evo, descobre-se o TAC Infinity. Exato. Exatamente. Começou... Eu estava no Shoryuken quando saiu o primeiro vídeo. Começou com o vídeo da Trisha fazer um Infinity. Sim, sim. E tipo... Quando sai uma coisa assim, tal como com os infinitos do MED, tipo... Porquê que isto funciona? E que outros personagens aí conseguem fazer isto? E no espaço de 3 dias, tipo 15 ou 20 personagens do jogo tinham um infinito do TAC. E depois foram-se descobrindo ainda mais. E na altura isto gerou muito hype, porque foi tipo uma semana ou duas antes da Evo. E estava tudo o MED. Era tudo... Ui, vai ser só o TAC secreto na Evo. Como tinha assim infinitos e não sei o quê. E queriam saber se ia ser banido, se ia ser banido. Sim, sim. E acabou por nem foi banido, nem ninguém fez infinitos, nem nada. Sim. E o Wizard disse tipo... Só se vocês fizerem um infinito no stream eu dou-vos não sei quantos dólares. Tipo, vai ser assim. Sim. Nesta Evo. Foi a Evo que ganhou o Philip Innocent. Finalmente, sim. Que ele... Esse foi o ano. Esse ano ele fortou-se de treinar e aliás... Ele na altura tinha a FGTV House ou lá como é que se chamava. Eles não faziam mais nada. Era ele, era o P.A.R.O.G. Era o Ricky e o... E mais gente. Até o... O Zack Bennett foi nesse ano que ele foi para lá também. Sim, foi lá. Foi. Foi nesta Evo que ele esteve lá também. Ficou o Winfried em segundo. O Christian terceiro. O que eu lembro-me do match do F-Champ que eu disse que foi muito fixe nesta Evo. Hum. E o combo a fim ainda aparece aqui em quarto também. Onde ainda podias jogar, sim. Sim. Depois em Setembro há o Lockdown. Em primeiro ficou o Scriba. Em segundo o Cupo. Em terceiro o Mike. E em quarto o Blue Lightning. Este Lockdown teve dois momentos incríveis, não é? Que foi o Money Match e foi o... O Cupo. Para levantar-se a cadeira. Ai ai. O Cupo entrou em mais algum torneio depois disto? Não. Foi o fim da carreira do Cupo. Por acaso não sei. Acho que não. Mas... Mas... A minha dúvida é... Foi por causa deste momento que ele deixou de jogar? Não, não. Ele... Ele mudou. Mudou de casa. Começou a trabalhar. Entretanto ficou com... E ficou com menos vontade de jogar para os jogos que estavam a ser jogados. E pronto. Ele chegou a ir a torneios e não entrar, simplesmente. Sim, sim, sim. Mas aparecia lá depois. Nem aparecia na hora certa, nem nada. É que tipo, eu percebo que o sal deve ter sido incrível, não é? É compreensível. Foi. Eu lembro. Daí a deixar de jogar, tipo, acho que exagerou um bocado na reação. Não, foi mais por falta de interesse nos jogos que estavam a ser jogados e tudo. E mesmo no Marvel ele também perdeu um bocado de interesse por tipo... O online do jogo era terrível. É... Era difícil. Porque estávamos todos na PS3 feitos idiotas e só na Xbox é que estava para jogar decentemente. Sim, sim. Mas pronto. Mas de qualquer maneira foi um momento incrível. What are you standing up for? Eu ponho... Provavelmente foi o segundo momento mais hype a seguir ao do Kaisertron. Foi este. Foi a loucura total lá na sala. Tudo aos saltos, tudo aos gritos, tudo... Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. Exato. Acho que está no trailer até essa parte, acho. Sim, sim. Eu lembro-me da expressão do Scriva. Tipo, até o Scriva estava assim em crédulo e... Ah, eu não queria ganhar assim, mas pronto, teve que ser. Foi algo especial este momento. Depois, pronto, nesse lockdown também o nosso money match que... Já toda a gente sabe a história, não é? Foi bastante equilibrado. Eu acho que nós estávamos a trocar match para ir até ao 4-4 ou 5-5. Sim, sim. Depois, chegas aos 5-5, passas para 9-5... E acabou o match. Acabou aí. O match acabou aos 9-5. Começa tudo só mais um, só mais... Nessa altura estava... Eu... Quem é que eu tinha do meu lado? Era o Rose? Era o Ricky? E o Kichak, acho. E pouco mais. Não, o Kichak não. O Kichak também não gostou muito da cena e... Já não estava do meu lado. E eu tinha ali o Divine ao lado. Às tantas eu comecei a perder matches e o Divine tipo... Tem calma, não sei o quê. E eu tipo... Calma, é o Divine. Deixa-me ser estúpido e perder este match. E não ajudou embora. Eu... Sabes qual foi o momento que eu acreditei que podia ganhar? Qual? Foi... Nós estávamos nos 9-5 e estávamos a fazer esse match a seguir. Tu podias ganhar ali. E perto do fim eu tenho... Eu tenho... Eu estou a fazer um combo Q contra o teu Cent. E eu dropo o combo lá em cima no ar. Sim. E apesar de eu dropar o combo, tu largaste o stick. Tipo, não estavas nem preocupado. Tipo, cagaste para a situação mesmo. Acho que era porque era o Cent e não só. E eu já estava... Acho que eu tinha... Era a última personagem. Sim, sim. Estavas a morrer. E eu dropei o combo e tu nem te esforçaste em continuar. E deixaste-te morrer. Depois ao aterrar, carreguei em botões e matei-te o Cent. E reparei que tu estavas parado. Não estavas a bloquear. Então eu olhei para ti. E tipo, eu notei em ti aquela autoconfiança mesmo. Tipo, ok, gay. Tipo, é um mate. E eu disse assim... Ele não está com a cabeça no sítio certo. Eu tenho aqui uma hipótese de ganhar. E foi aí... Foi aí que eu senti. Eu disse... Eu sou o capaz de fazer este comeback. Dito e feito. Sim. E depois foi do tipo... Depois é uma... As cenas começam a acumular. Tipo, aí perdes o primeiro match. É tipo, ok. Whatever. Só match. Perdes o segundo. É tipo, ok. Perdi o match. Deixa-me concentrar. Perdes a terceira. Acabou. Tipo. Depois foi efeito bola. Por isso a lição a tirar é... É acabar a comida. E pronto. E o resto vai-se depois. Mas enquanto... Nunca parar a meio das coisas. O melhor match do money match foi fora do money match. Que foi quando... Quando eu estou a sair do quarto. Estás a sair do teu e vamos... Isso foi antes. Foi no sábado de manhã logo. Sim. Exato. Exato. E é tipo... É um momento onde é tipo... Ok. Fazer o money match contra o backing. E depois nós passamos um pelo outro e é tipo... Como é que eu não vou rir nesta situação? Já. Mas tipo... Quando passamos... Eu achei piada que foi tipo... Passámos um pelo outro. Boa é sério. Boa é... Eu ri imediatamente a seguir. Mas tipo assim que passámos um pelo outro partimos os dois a rir. Tipo. Foi incrível esse momento. Muito bom. Mas pronto. Estava feito o lockdown. O Rosa ainda ganhou uns troquitos. À minha custa. Foi... Ele ainda... Acho que foi 20 euros. Acho que foi com o Razak. Sei. Sim. E eu ainda ganhei 45. Para além... Para além desses 20. Por esse ponto. Acabou por... Por não sair bem o plano até nesse aspecto. Apesar de eu não estar a contar na altura. Sim. Isso foi em 2012 ainda. Certo? Sim. Sim. Na altura... Também... Foi o stage de lá. Lembra-se que estávamos lá no micro. Mandar bocas um ao outro. Sim. Foi tipo... Foi uma cena mesmo a wrestling. Foi... Tipo. Que eu vou te mostrar. Não sei o quê. E tu tipo... Ok. Vais ser free. E depois foi um match. E foi um hype tremendo da sala toda por trás de nós. Ai bom. Não podia ter corrido melhor. Sem ser... Eu ter ganho. Mas pronto. Mas sim. Foi... Foi muito difícil. Passamos isso. Em Outubro. 2012. Há o Garage Mito 2. Que foi nesse Garage que apareceu aquele brasileiro. O Jonathan. É sim. Sim. Que ganhou também com o Zero. Ganhou ele e ficou em segundo o Blue. Hoje em Novembro. Há o Garage 3. Que ganhou o Blue em segundo o Ferdi. Em terceiro Mega. Uhum. E aqui... Tipo. Aqui já começa... Já se começa... Eu estou a ver aqui as minhas notas. E daqui para a frente já é só os resultados de torneios. Sim. E as minhas... Mesmo lá de fora já... Começo a não me lembrar de muita coisa. Sinceramente. Não há... O jogo estagnou a partir deste momento. Acho que a última inovação que houve foi o TSA Infinite. Ah. Sim. Em termos grandes. Sim. Daí para cá não aconteceu assim nada importante a nível de meta. Foi mais uma... Uma consolidação. Por exemplo. Agora sim avançando um bocado. Em 2013 o Flocker ganhou a EVO. Que foi mais uma... Uma confirmação de que sim. O Zero é bom. Porque as pessoas precisam ter tipo um resultado de um torneio qualquer. Para dizer que o Zero é bom. E se for a EVO ainda melhor. Sim. Ah... Que mais? Apareceu também o Cloud nesse torneio com o Zero? Sim. Eu tenho aqui... Ora... Começando aqui em Fevereiro de 2013. Ao Tab 4. Que ganhei eu em segundo dos anos. Em terceiro álbum. Em Abril de 2013. Eu fui ao Hype Spotting. Na altura sozinho. E fartei-me jogar a Marvel. Tipo. Estava lá um monte de gente. Havia para aí três equipas de More e Doom. Sim. Faltava lá o Shuffle. Faltava lá o Zack. Estava toda a gente basicamente. Foi... Foi muito difícil esse torneio. Para além do SBB de 2011. Deve ter sido o melhor torneio de Marvel que eu também. Na altura perdi com o Vader na Winners e perdi com o Shuffle depois nas Losers. Em maio de 2013. Em maio de 2013. Há o primeiro torneio na One-Up. Ah ok. Que ganhou o Alvin. Ficaste tu em segundo. O Sasuke em terceiro e o Ferdi em quarto. Temos aqui também a primeira vitória do Alvin. Ainda vi alguns poucos sobre isso. Sobre o Dante a falar sobre o Sasuke e a coisa. E sobre o meu match com ele. Porque o cara da sua vez pecaria. E eu a dizer que é difícil não fazer pecaria quando estás a jogar contra Virgil com Vazra. Para as tantas o jogo... O que começou a ganhar no jogo muito facilmente foi o Virgil. Que nós ainda não tínhamos falado. Mas o personagem começou a ser um bocado... Ninguém lhe ligar muito. Até começarem a perceber que o gajo com o X Factor 3 era muito maluco. Depois começarem a perceber que ele não precisava do X Factor 3 para ser muito bom. Até perceberem que ele é um dos melhores personagens do jogo. E um dos que requer menos esforço para ser jogado a um nível alto. E se estás a dizer isso. Mas eu assim que vi o vídeo de apresentação dele. Eu disse logo que o Xar era broken. E que ia ser dos melhores. Só para deixar a nota que eu sabia. Sim, mas há as tantas com o Wesker. Dark Wesker não sei o que é. Esquece eu sou um bocado do Virgil. E ele foi o second coming do Dark Wesker. Só depois disso é que o pessoal começou a perceber. Depois aqui na EVO 2013 em julho. Ganhou o Flocker em segundo o Wong. Em terceiro o Angélico. E em quarto o Cloud. Esta EVO foi aquela que o Justin Wong fez 500 comebacks incríveis. Sim, sim foi. Exato. Eu lembro-me de estar aqui em minha casa com o pessoal. E estava tudo doido. Tudo aos gritos. Tipo 4 da manhã. Tudo aqui aos gritos. E eu a tentar mandar calar toda a gente. Essa EVO. Acho que foi aquela EVO da Tainada. Que veio para aqui o Chef Rose. Com a carne. Com a carne. Exato. Partámos aqui o dia inteiro a ver a EVO e a comer. Bom setembro. Foi... Toda a gente achava que ia ser a EVO do Justin Wong. E realmente era tipo o aquecimento dele para o ano seguinte. Sim. Em agosto de 2013 há mais um torneio na One Up. Que ganhei eu. O Alvin em segundo. O Blue em terceiro. E o Cabana em quarto. Uhum. Depois em setembro de 2013 houve o Lockdown. Que ganhei eu. Em segundo o McBeans. Em terceiro o Alvin. E em quarto o Mike. Sim. Na altura foi uma alegria. Acho que já no 2012 tinha sido nós conseguirmos ganhar nós o Lockdown. Não é? Sim. Sim. Também acho que não havia assim ninguém muito bom nesta altura. O Mike ficou aqui em quarto. Devia ser o melhor. Sim. Especialmente nesse ano. Acho que o Mike já nem estava a jogar muito Marvel. Sim. Depois em novembro de 2013 houve o Tab 5. Ganhou o Alvin. Em segundo o Dante. Em terceiro o Digos. Começa a aparecer aqui o Digos também no Marvel. E em quarto eu. Eu lembro-me que o Digos ganhou-me nesse Tab. E em dezembro saiu uma notícia muito má. O que foi? Em dezembro basicamente a Capcom anunciou que já não tinha a licença da Marvel. Ah sim. E que ia remover o jogo de downloadable. E basicamente isso confirmava que não ia haver patches. E os DLCs. E que os DLCs iam desaparecer. Tinhas de comprar antes que desaparecessem. Exato. E isto foi depois de um ano inteiro. Ou um ano e meio. Em que o pessoal estava tipo vai haver patches ou não vai. E entretanto acho que até o Combo Fint. Fez uma hint qualquer que podia haver alguma coisa. E estava toda a gente esperançada. Mas de repente foi tipo. Não. Não há nada. Acabou. Foi um bocado a morrer. Foi o prego no caixão. Eu não sei. Se a situação agora está muito diferente. Porque agora eles têm que lidar com a Disney. Não é? Sim. Agora é um sonho longínquo. Mas já ouvi falar das outras vezes. A pedirem para fazer um Capcom All Stars. Assim uma cena dessa. Acho que a Capcom tem as personagens suficientes para fazer isso. Com um sistema parecido se quiserem. Mas acho que agora eles vão. É uma possibilidade remota para já. Sim. Principalmente agora que o 5 a sair. Fão se focar nisso. Eles a seguir ainda por cima com o apoio que vão dar ao 5 depois. É provável que pelo menos até ao fim de 2016. Não haja novidade quase nenhuma. É. Porque eles agora estão tão focados na Capcom Cup. Não sei. Se calhar. Sim mas por outro lado também estou a iniciar uma nova geração de fighters. E talvez tragam isso de volta. Mas eu também tenho as minhas dúvidas. Sim. Então depois em Fevereiro de 2014 houve outro turnê na OneUp. Ganhei eu. Em segundo ficou o Alvin. Em terceiro o Ferdi. E em quarto o Blue. Em março de 2014 fomos a Cannes. Foi eu. Foi o V2. Foi o Scriva. O Ferdi. O Dante. O Alvin. E acho que foi isso. Sim. Acho que sim. Pronto. Pronto. Nesse torneio. Foi. Foi aquele torneio que nós tivemos lá com o quarto cheio de gente. Tipo. Há vídeos disso. Estavam lá para aí. Que é para aí. Vinte pessoas à vontade. No nosso quarto. Tudo. Para dois setups. O Ross foi neste também? Não. O Ross foi em 2012. Ah ok. Foi em 2012 que houve aquele vídeo. Sim. Que é basicamente. Tipo. O que é que nós estamos a fazer? Cá fora. É gesto gigante. Temos de fazer melhor. Não sei. Sim. Sim. Isso foi em 2012 na altura. Nesse. Esse. Esse famoso. Dia de. Que estava lá o pessoal no quarto. É o que o White Black. Explica. Como é que funciona. A hitbox do Foot Dive. Que é todo um momento. Que. Que perdura na memória. Ok. Para quem lá esteve. Tu. Tu sabes disso. Acho que não. Acho que não. Eu soube já na memória. Eu acho que ele estava a jogar contra o Alvin. E. E. Fez-lhe um Foot Dive com o Doom. E aquilo acertou. Tipo. Em Cross Up. Sim. E o Alvin. Disse qualquer coisa. E o White Black. Começou-lhe a explicar. Que aquilo tinha acertado. Em Cross Up. E tal. Para explicar aquilo bem ao Alvin. Ele faz. O movimento. O gesto. Ele estava assim na cadeira. Esticou-se todo. Pôs assim as mãos para trás das costas. Mesmo na posição do Foot Dive. E depois dele assim. Estás a ver? Ele deu aqui com esta parte das costas e tal. Tipo. Muito bom. Foi todo o momento. Tipo. Estás ali com o White Black. Que é tipo o melhor jogador do Marvel da Europa. Sim. E ele está-te a fazer hitbox de um campeonato final. Tipo. Foi. Foi incrível. Neste torneio. Depois. Jogámos no 5 contra 5. As equipas. Sim. Jogámos contra a França. Que foi. Foi espetacular. Tipo. Pessoal. Teve uma prestação brutal. Toda a gente. A ganhar. A eliminar os franceses. Tipo. Eu a ver a cara de preocupação deles. A crescer. Tipo. Tudo. Eles pensavam que ia ser grátis. Porque estava a ser. Sim. Realmente. Do que eu me estou a lembrar. Ainda se aguentaram muito bem. Tipo. A certos momentos eu não soubesse. Já que. Qual tinha sido o resultado do match. Fiquei. Ok. É agora. Sim. Aquilo ficou. Nós fomos eliminando e tal. Sempre a trocar. Eu já não me lembro dos mates. Já ao certo. Mas sei que foi sempre a trocar a vitória. Até que acabei por ficar só eu e o White Black. Sim. Pronto. E depois eu tive aquele momento. Fail total. Fiz raw tag. Falhei. Logo ao início do match. Consigo o hit. E falho. Como o TAC para o Dormama. Tipo. Falho o Dark Hole. E depois ao alterrar. Chamam o assist. Em vez de chamar o assist. Fiz raw tag. Ele mata-me. Pronto. E tipo. Mega solto. Desaparecido ali. Nunca mais ninguém me viu. E foi nesse. Foi nesse momento que a gaibota veio ter comigo. No torneio em si. Tipo. Ninguém. Fez assim grande coisa. Fomos todos eliminados do stadium. E ainda tive que jogar eu contra o Alvin. Nas losers. E depois ele ganhou uma min. E a seguir perdeu contra um Spider-Man. Que já não me lembro como se chama. Acho que é o mesmo Spider-Man do Teams. Não é? Sim. Sim. Acho que é. Pronto. Não houve assinado mais de especial nesse torneio. Depois em abril de 2014. Houve mais um TAV. Que fiquei eu em primeiro. O Alvin em segundo. O Dante em terceiro. E o Digos em quarto. Em maio. Houve um torneio na OneUp. Que ganhou o Alvin. Em segundo. Ficou o Blue. Em terceiro eu. E em quarto o Gears. Volto aqui a terceiro o Gears. Depois de bastante tempo. Houve um torneio. Houve um torneio na OneUp. Em julho. Voltou a haver outro OneUp. Que ganhou o Alvin. Em segundo fiquei eu. Em terceiro o Cabana. E em quarto o Digos. E neste. Por esta altura. O que também é Evil. Foi. A que ganhou o Justin. Finalmente. E esse foi possivelmente. O melhor top 3 em nomes. Da Evil. Foi o Long. O Chris G em segundo. E o F Champion em terceiro. E o quarto lugar. Foi o Ray Ray também. Pronto. O Ray Ray a começar a aparecer também. Hoje em dia. Hoje em dia. Tipo. Top. De jogadores. Assim. São. São esses nomes. É tipo o Ray Ray. O Cloud. Porque os outros. As tantas já estão a começar a pensar. Nos jogos que aí vem. E como é que vão ter prestações nisso. E tudo. Sim. Esta Evil. Também foi bastante fixe. A nível de combate. E assim. Acho que teve muita presença internacional. Também. Sendo os mexicanos. Sim. Depois em setembro de 2014. Houve o lockdown. Com o White Black a ganhar. Em segundo o Alvin. Em terceiro o Cadu. E em quarto o Dan. Foi o top 3 mais internacional que nós já tivemos. Sim. Que conseguiram ficar em primeiro e terceiro. Na altura o Alvin conseguiu ganhar o Cadu. Para ir à final. Mas depois o White Black. Acho que o Mystery também teve algures por aí. No top 8. O Mystery foi na 2012. Que foi aquele célebre momento. Do Dante. Daquele match do Dante do Time Out. Não sei se te lembro. Mas ele não o vem em 2014 também? Já não sei. Tinha a impressão que sim. Eu acho que o. O match dele com o Dante. Acho que foi em 2012. Ou hoje. Foi no outro ano. Ok. Eu em 2014. Não me lembro de o ver. Quem veio foi. Neste foi o Shuffle. Foi o Fairly Sad Panda. Que vieram a este. Que foram. O Shuffle foi eliminado antes. Já não sei muito bem por quem. Ok. Mas estava boa solta. E que ele pensava que ia ganhar isto. Todo grato. E foi bem feito. A não ganharam. Que é lá um bocadinho de luz. Ainda bem que ele não percebe português. O White Black. O White Black. Mostrou a toda a gente. Como é que o jogo se joga. Porque ele. Ele tem um spacing completamente diferente. Tipo. E é muito mais safe a jogar. Não tem nada a ver. Sim. E depois. Basicamente. Acaba aqui. A história. Basicamente sim. Eu daqui para a frente. Não tenho um registro. Ah. Depois disso. Ainda tivemos aquele torneio da. O famoso torneio da UP. Sim. Aquele torneio dos prémios da UP. Que ainda estamos à espera de receber. Que já. Eu acho que ganhou o Alvin. Em segundo Dante. E em terceiro Tu. Ah. Foi qualquer coisa assim. Sim. Mas isso foi logo a seguir. Também foi para aí. Em outubro ou novembro. 2014. Sim. Foi basicamente. O fim. Aqui em Portugal. Por menos. Foi o fim. Pois agora. Houve este ano. A EVO. Que ganhou. O Ken Blue River. Que. Eu acho que foi. O ponto. Foi tipo. Foi o que matou. Definitivamente. O jogo. Mas mostra. Que já não havia. Já não havia. O mesmo interesse. E a mesma vontade de ganhar. da gente. Sim. Porque. O Ken Blue River. Pode ser muito bom. Mas. Ele nunca ganhava a EVO. No outro ano. Nos anos anteriores. Sim. Eu acho. Tipo. Eu olho para este match. E fico tipo. E. O Ray Ray. E o Ken. Estiveram a ver o meu match. Com o Avak. O que é que se passou. Se tem. Porque o Ray Ray. Perdeu esse jogo. Porque quis. Ele deu o jogo. Mesmo. Porque. Ele estava a jogar. Como nunca jogou. No resto do top 8. E de repente. Chega ali. E. Foi o que foi. Pois. Eu. Esta EVO. Já nem vi. Quase nada. Do Marvel. Porque já não estava. Com grande. Eu também não ias encontrar muito. Porque os melhores matches. Foram todos fora do stream. E ninguém gravou. Aí foi. Depois mudou. Ouvir assim. Um drama. Foi uma confusão. Tremenda. O jogo também. Já deve ter tido. A ver um bocado. Com eles estarem. A dar. O palco. A outras coisas. Já não ligarem. Sim. Pronto. Basicamente. A história. Da bíblia do Marvel. Está quase no fim. Há tipo. Há uma coisa ou outra. Que acontece agora. Sim. O futuro. Do jogo. Agora. O que é assim. Estas exibições. Como a que se anda a falar agora. Que era. Exato. O capitão. Ter as equipes. Exatamente. Fazerem assim. Os eventos especiais. Ou talvez. Aconteceram um bocado. Limão. Sim. E é do tipo. Depende dos novos. Dos novos. Dos novos nomes. Um bocado. Para carregar o jogo. Porque é tipo. Quem está interessado agora. No jogo. É o Apology Man. Ainda. O Cloud. O Sam Brown Kid. Que joga do Wolverine. Tipo. São esses nomes. Que eram um bocado menores. No auge do jogo. Mas que hoje em dia. Tipo. Tem um jogo. Muito bom. Tipo. Super rápido. Completamente diferente. Do que se jogava há uns anos atrás. Eu. O que é que achas. Que levou. A este desinteresse. Que acabou por acontecer. É. Eu saber. Que não vai haver. Mais patches ao jogo. E o estado corrente do jogo. Não ser viável. Competitivamente. Não. Achas. Que teve a ver. Com o Virgil. E o Zero. E o. Acho que tem mais a ver. Com o Virgil. Do que o Zero. Porque. O Virgil. É. Igualmente opressivo. Mas. Muito mais fácil. E. Tipo. O interesse. Diminuiu. Porque. É. Uma coisa. Opressiva demais. E acessível demais. Para ser feita. É consistente demais. Do simplesmente. Fazer. Meteres. Hitboxes gigantes. No ecrã. Com um botão. E. Pronto. Poderes acabar com a equipa de alguém assim. Não sei. O que é certo. É que o jogo. Pronto. Está. 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 Está morto. A 99%. De vez em quando. Porque eu sei que vai. Sim. De vez em quando. Só para reviver agora. Mas. Pronto. O jogo. Está. Está. Terminado. Não é? É uma pena. Porque acho que é um jogo que ainda tinha. Muito para explorar. Eu. Eu. Acho. Mal. Porque tipo. O jogo tem tanto para explorar. E tanta. Criatividade. Não sei. Também não sei. Tem a ver com o hate. Que o jogo teve desde o início. Havia sempre. Pessoal a dar hate. Por causa disto. Por causa daquilo. Houve sempre assim. Uma conotação muito negativa. No jogo. Não sei porquê. Neste. Há em todos. Há sempre pessoal a dar hate. Tudo não é? Mas. Não sei. É. Eu acho que. Eu gostava de ver. Isso acontecer. As exibições. E ser aí. Que o jogo vive. E. Mas eu acho que vai ser um jogo. Tipo. Daqui a uns anos. Ainda. Alguém vai sair com um vídeo do nada. Com uma tech. Muito esquisita. Qualquer. Mas tipo. Já não é relevante. Porque o jogo. Já não é jogado. Quase. É. Tipo. É engraçado que o jogo. Tipo. Nós agora. Tomamos essas coisas. Como garantidas. Mas tipo. O jogo. Quando saiu. Tinha. Coisas incríveis. Tipo. A cena. O Deadpool. Tipo. De quebrar. A Force of All. Sim. Exato. A atenção ao detalhe. Que havia. As coisas. Tipo. O jogo. Tinha. Algumas qualidades. Muito boas. Mesmo. Foi. Foi. Tinha bastante. Fun service. Mas também. Foi feito assim. Com coração. Notáveis. Sim. Sim. E era um jogo. Que. Provocava muito hype. Tipo. Nunca. Nunca havia. Streams aborrecidas. No Marvel. Pronto. E foi. Porque. Eles não conseguiram. Manter isso. Por causa da maneira. Como o jogo evoluiu. Infinitos. E. E. É que. O jogo morreu. Porque se não. Conseguiram manter o hype. Que era o que interessava no jogo. Foi. Isso. Sim. Se calhar. Era uma coisa que tinha resolvido. Tipo. Um patch. Um patch. Sim. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Depois voltávamos a ter outro problema parecido. Mas. Pelo menos. Pelo menos. Não resolvia aquele problema. Com que o jogo. Aquilo por ficar até ao fim. Que era. Ter os top tiers. Que eram. Que eram. Ter os TACs. Que. Abrandaram. Tipo. Diminuiram muito a velocidade. E ao hype. Sim. E pronto. Os TACs. Já eram. Era uma mecânica. Um bocado. Esquisita. Feita para ajudar. Pessoas que não queriam aprender. Tipo. Super combos. Certo. Mas a partir do momento. Em que essa mecânica. Que já não foi muito bem construída. Se tornou o ponto central do jogo. É que tipo. Ruiu tudo. E aquilo que falámos há bocadinho. Se se tivesse mantido. Aquela cena. Quando adivinhavas. Passares a ser tu. A dar o combo. Era a solução. Pelo menos. Tipo. Só por aí. Já havia um risco associado. E já. Desmotivava. Muitas pessoas. A tentar fazer isso. E mesmo que tentassem. Ver sempre aquele hype. Será que ele vai acertar ou não. Sim. E aí era do tipo. Ok. Ele. Ele ia fazer o infinito. A partir do TAC. Mas eu quebrei. E agora. Eu é que vou fazer o infinito. A partir do TAC. A partir do TAC. Do TAC. Do TAC. Do TAC. Do TAC. Do TAC. E assim. Acho que até. Rendeu bem. É. Certamente. Certamente. mais do TAC. 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 Ok. do TAC. do TAC. do TAC. do TAC. Muito obrigado. Nada. Sempre para as ordens. Para participar aqui nisto. E até a próxima. Até a próxima pessoal. TAC. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL